Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 20 do 4 de 2023. Como sempre, temos uma palavra muito bacana, inspiradora para vocês hoje, nessa quinta-feira. Primeiro, para todo mundo que ainda não leu os meus quadrinhos, eu vou recomendar aqui para vocês. Não deixe, pessoal, de conhecer, de entrar em contato. É um material feito com muito carinho, com muita dedicação e, modéstia à parte, vale a pena demais. Temos a trilogia do Aurora Cause Omega, para você entender tudo o que está acontecendo nos dias de hoje a respeito de inteligência artificial, tecnocracia, escatologia. Já coloquei aqui de uma forma bem sintetizada, bem fácil, mas com muita ação, muita emoção. Vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA. Usa as artes marciais como pano de fundo para contar uma história de amor, onde homem é homem, mulher é mulher, onde os personagens se sacrificam, se esforçam. Uma mensagem muito legal, uma homenagem também aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid. E tem trilha sonora no Spotify, então você lê, ouvindo as músicas, parece que você está vendo um filme mesmo. Temos o Outro Dia, um drama sobrenatural que aborda tudo que o jovem tem que enfrentar nos dias de hoje, como sexo, droga, lacração. Uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela, realmente é legal demais. E, para fechar a comunhão, um suspense com terror psicológico eletrizante. Ação ininterrupta, do começo ao fim, mas com uma mensagem de redenção muito, muito legal, de como você vencer o mal, enfrentar o mal face a face, não esmorecer, mas vencer. Então, esse material aqui, todos com mais de 100 páginas, pessoal, horas e horas aqui de leitura, de diversão, você adquire diretamente comigo pelos links que estão aqui embaixo, tá? Da minha página no Instagram, meu perfil, a página do Aurora HQ no Facebook, e pelo e-mail também, se você não usar redes sociais. Inclusive, eu, geralmente, acho melhor mandar e-mail, que é mais fácil, né? O que mais? A gente tem os links do Rambo e do Otzi também, onde tem vídeos que não dá para postar mais aqui. E tem a plataforma do Subscribestar, para você se tornar o apoiador do canal. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal, né? Então, venha fazer parte também. Muito bem, vamos começar, pessoal. Você sabe de onde que veio o nome Jesus, né? Então, olha só, Moisés, né? Mudou o nome do sobrinho de Oséias, né? Não confunda com o profeta Oséias, não. Para Jesus, né? Para Yehoshua, né? Yehoshua se tornou Yeshua. Então, em inglês, né? Que é Joshua, em grego é Iesus, né? Então, tanto em grego quanto em inglês, Jesus. Em português também. Então, quem que foi? Josué. Josué foi designado exatamente para levar os filhos de Israel, através do Jordão, até a Terra Prometida. E a gente tem uma coisa simbólica também disso, né? Porque o anjo disse aos pais de Jesus que ele deveria se salvar Jesus, porque ele salvaria os homens dos seus pecados. Então, Yeshua significa salvação, né? Ele que conduz a gente, né? Do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos conduz à Terra Prometida, à salvação. Então, Jesus é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso Yeshua. Ele que nos conduz, ele conduz a nossa vida. Então, você e eu, nós temos que o quê? Conforme ele diz, pegar a nossa cruz e seguir ele. E o fardo dele é suave, né? É leve. Então, ele vai nos levar para lugares que nós nunca estivemos, pessoal. A gente vai deixar a nossa vida velha, né? Com os padrões velhos, mundanos, carnais, né? Escravos do pecado, da ira. Por quê? Para um tempo, pessoal, de amor, né? De graça, de restauração, de transformação. Basicamente, é a metáfora da Terra Prometida, que jorra leite e mel. Onde a gente não tem sede, não tem fome. Porque somos espiritualmente saciados todos os dias, né? A graça e a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. Ele nos dá o Espírito Santo que transborda fulho e águas, né? Que não cessam. Então, a gente tem que escutar Jesus e seguir ele. Então, hoje, eu quero te convidar a você deixar tudo que é velho para trás, né? E avançar em novidade de vida para as promessas que ele tem para nós, né? As promessas vêm junto com o propósito, né? Sempre naquilo que ele... Deus é maravilhoso, né? Ele tem um propósito para a gente e esse propósito nos realiza. A gente tem felicidade nesse propósito, né? Então, siga em frente, né? Ele está na nossa frente, é o nosso... Como Josué liderou, né? Os israelitas ali na Terra Prometida. Então, que a gente siga a direção de Jesus. Então, vou deixar hoje aqui para vocês uma missão, vamos dizer assim. Siga a direção de Jesus, a liderança de Jesus, né? Confie plenamente na vontade dele, no caminho que ele te propõe. Afinal, ele mesmo é o caminho que leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, deixa para trás, pessoal. Tudo que possa te prender, querer te barrar. Lembra quando um jovem rico vai falar com ele, né? Senhor, o que eu faço para ter vida eterna, né? Ele fala, olha... Você tem que... Seguir os meus mandamentos. Ele fala, não, isso eu já faço. Aí ele fala, olha... Então, você tem que se desfazer das coisas que te prendem aqui na Terra, né? No caso, ele era rico, ele tinha muitas posses. E ele não consegue fazer isso. Ele fica apegado às coisas, às coisas materiais, né? Então, pessoal... Muitas vezes a gente tem que fazer essa análise. O que pode estar nos prendendo na nossa vida, né? Sem esquecer que Deus tem tudo de melhor para nós, né? Ele tem tudo de melhor do que o que a gente tem. Mas muitas vezes, por talvez até medo, você não abra mão de coisas na tua vida que estão te prendendo, que estão te impedindo de chegar no melhor que Deus tem. Então, haja com fé hoje, né? Tome essa atitude de fé de você realmente crer em Deus naquilo que Ele te propõe, né? Vou deixar o versículo João, capítulo 12, 26, tá? Lê em casa. E se você fala, né? Se você, através dessa mensagem hoje, falou, não, realmente eu preciso tomar essa atitude, essa decisão de abrir mão de tudo que está segurando a minha vida, né? De abrir mão, sabe? Pode ser de um trauma, de uma falta de perdão, né? De não perdoar alguém, de uma situação. Enfim, tantas coisas, pessoal, que podem nos impedir de ter comunhão com Deus, quando, na verdade, Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Por graça, Ele já morreu por nós. Só falta a gente reconhecer e declarar, né? Pela nossa própria vontade que realmente a gente quer ter um relacionamento com Ele. Então, é isso que eu vou te convidar a fazer hoje comigo. Fazer essa oração pra você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Pra que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de você e a sua vida seja transformada. Você passe a viver em novidades de vida. Você, né, deixe morrer essa identidade antiga, falha, né? E você vai receber a nova identidade, o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua graça que hoje me alcança, me liberta, me transforma, perdoa os meus pecados, me lava, me purifica de todo o erro, de toda a falha, de tudo aquilo que Te entristecia. Obrigado, Jesus, porque hoje eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu Te recebo na minha vida como o meu Deus e o meu Senhor e o meu Rei. Eu convido o Teu Espírito Santo pra vir habitar em mim e pra que Ele seja entronizado na minha vida. Não sou eu mais quem vive, mas Tu vive em mim, Pai. Eu peço a Ti perdão pelos meus erros, pela arrogância, Pai, pelas vezes que eu agi de forma orgulhosa, Senhor. Achando que eu era o Deus da minha vida, sem saber que eu, na verdade, eu estava sendo influenciado pelo mal, pelas trevas. Mas eu Te louvo e Te agradeço porque hoje Tu transforma a minha vida. Eu faço uma nova e eterna aliança no Teu sangue que me lava e me purifica de todo o pecado. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo em mim, que me produz vida e vida em abundância. Eu peço que a partir de hoje, Senhor, Tu venha me transformar, transformar a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, para que através da Tua graça e da Tua vontade na minha vida, Senhor, eu manifeste a Tua glória aqui e eu seja uma ferramenta, um instrumento Teu também para alcançar outras vidas, Pai. Me usa segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor, sem nenhuma reserva. Eu entrego todas as áreas da minha vida, Senhor. Vem transformar, conduz, Pai. Me conduz a toda a verdade, Senhor, segundo o Teu querer e realizar. Eu peço a Ti, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica. A Bíblia é um documento, é o principal documento da história da humanidade, porque ele é sobrenatural. O Espírito da profecia está expresso aqui nessa palavra. O Espírito de Deus está expresso aqui. E ele declara, ele assegura, ele testifica que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nada mais pode te acusar. Nenhum pecado, nenhuma voz pode te acusar. Você já encontrou perdão e graça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? O sangue dele te purifica. E agora você precisa fazer o quê? Você precisa ter a Tua mente transformada, renovada. E a Tua mente passa por essa transformação à medida que você lê a Bíblia, que você conhece a Bíblia, que você começa a andar com Deus, a ter, vamos dizer, uma comunhão mesmo diária. É diário, todo dia, sabe? Na presença de Deus, conhecendo, crescendo, em graça, em sabedoria. Então, desenvolva essa rotina espiritual, nessa disciplina de oração, de leitura da palavra. E, claro, você também precisa fazer parte de uma igreja. Ninguém anda sozinho, pessoal. A igreja é o corpo místico de Jesus aqui na Terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, você tem que estar junto com pessoas que têm o mesmo espírito que você, que vão te ajudar nessa nova caminhada. Amém? Pessoas que vão te amar, vão te acolher, vão te discipular, tá bom? Mas, cuidado, eu sempre faço uma ressalva aqui. Infelizmente, cada vez mais, pessoal, tem falsas igrejas. Gente se passando por cristão e não é. Então, igreja que diz que é cristã e prega comunismo, que prega ideologia de gênero, isso é, pessoal, falsos profetas. Então, cuidado, né? Tudo bem que isso é um pouco mais óbvio. E também tem aquelas seitas que não reconhecem Jesus como Deus e como homem. 100% Deus e 100% homem. Então, isso também evite, pessoal, nem passa na porta. Então, quando você for conhecer que agora, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, com certeza você vai ser conduzido, eu creio. Ore, peça para que o Espírito Santo te conduza. Onde que ele tem preparado para você. E sempre faça essa pergunta antes, né? O que vocês acreditam aqui? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Qualquer coisa que disserem ao contrário disso, agradeça e vá buscar uma outra igreja, tá bom? Mas, com certeza, eu creio que o Senhor vai conduzir vocês. Amém? Então, pessoal, novamente lembro dos quadrinhos, tá? Os links todos estão aqui embaixo. Se você quiser dar um presentaço diferente para alguém, entre em contato, pessoal, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês, qualquer estado do Brasil, outros países também. Então, é isso. A gente encerra nosso vídeo aqui. E semana que vem nós temos segunda-feira, aí a última parte do livro, Projeto Prometeus, tá bom? Desejo um excelente final de semana para vocês. Bom feriado. Deus abençoe. Tchau.